Oi para todos, eu sou Daniel Cury, do Mr. Charuto. Nosso vídeo hoje é o segundo da série Charutos e Umidades. Antes de entrar propriamente dito no que eu trouxe para a gente conversar hoje, eu gostaria de falar um pouquinho da repercussão do vídeo passado. Eu recebi vários comentários, foram muito legais, o pessoal expôs mesmo as experiências, as dúvidas, um monte de perguntas, mas eu queria falar em especial do comentário do Eliseu Seródio, que está sempre participando, obrigado Eliseu pela participação tão intensa e tão frequente. E é legal falar também que o Eliseu não fuma charutos não cubanos, ele fuma só charutos cubanos, mesmo assim ele participa do canal muito e sempre contribui. E ele levantou uma série de questões técnicas que se aplicam para charutos de qualquer origem, e ele falou da experiência dele, colocou algumas perguntas, falou o que ele faz, eu vou cobrir muitas das coisas que ele falou, eu vou falar hoje aqui das dúvidas que ele teve, mas principalmente ele destacou um ponto que eu queria falar um pouquinho com vocês, que é sobre o conteúdo do canal Mr. Charuto, do projeto Mr. Charuto. Ele destacou que ele acredita que só seja possível ter esse tipo de conteúdo que eu compartilho com vocês, porque o canal é autossustentado, e ele acertou na mosca. Como você sabe, o Mr. Charuto Loja é o que sustenta o projeto Mr. Charuto de compartilhamento de conteúdo. Se eu tivesse um canal patrocinado, que não tem nada de errado, eu provavelmente não teria liberdade que eu tenho de fumar os charutos que eu quero, e de falar o que eu penso realmente a respeito de vários produtos relacionados a charutos, cortadores, umidificadores, reúmidos, esse tipo de coisa. Então, na verdade, quem patrocina o canal Mr. Charuto são vocês, que consomem o conteúdo que eu compartilho com vocês, através das compras na loja Mr. Charuto. Então, eu queria pedir para vocês que não sacanhassem em visitar a loja, vai aparecer o link da loja aqui, e lembre-se que tanto no YouTube como no Facebook, em todos os vídeos, tem o link na descrição do vídeo para Mr. Charuto Loja. Então, tem essa possibilidade de fazer esse tipo de conteúdo, de compartilhar esse tipo de conteúdo, e manter a credibilidade do que eu estou passando para vocês, exclusivamente porque é um empreendimento, é um canal, é um projeto autossustentável. E o Eliseu lembrou muito bem disso. Então, gente, quando vocês visitam a loja, eu vou dar esse tempinho para vocês, já já eu volto para a gente começar a ver um rio umidor, um tupperdor, e falar sobre outros de viagem, falar mais coisas sobre charutos e umidade. Até já! A ideia principal do primeiro vídeo foi passar para vocês que a temperatura altera a umidade nominal, a umidade que está sendo mostrada no raigrômero de vocês, mas não muda a quantidade de água que tem dentro da sua caixa. Sabendo disso, a gente pode ficar tranquilo quando esse percentual varia, mas esse é o mundo ideal. Na prática, não acontece desse jeito. Na prática, a gente abre o rio umidor, a umidade entra, a umidade sai e tudo. Então, eu vou falar um pouquinho a respeito de diferentes recipientes e vou começar falando desse tipo de recipiente aqui, que é o tupperdor, que é, na verdade, uma junção da palavra tupperware com rio umidor. Eles chamam aqui nos Estados Unidos de tupperdor. Então, eu vou fazer um corte de câmera para aproximar aqui e mostrar como que ele é e fazer algumas considerações a respeito. Bom, ele nada mais é do que um tupperware com um fechamento hermético. Ele tem esses clips aqui do lado e na frente e atrás, que prendem a tampa muito bem. A tampa tem uma gasket aqui, de borracha, um fio de borracha, que encaixa perfeitamente aqui na tampa, no corpo da caixa, para fechar hermeticamente. Eu sempre uso bôlvera, eu mantenho eles aqui dentro, junto com madeira, o máximo de cedo que eu conseguir colocar, eu coloco, uns pedacinhos de madeira, assim, divisórias que vêm dentro das caixas de charuto e o hygrometer digital sempre, que é o confiável. Eu devo ter aqui, o que, 20 charutos, deixa eu mostrar aqui dentro, para vocês verem. Isso aqui tem 20, 40, perto de 50, 45 charutos no máximo que tem aqui dentro. E eu estou colocando três bôlveras, não precisava disso tudo, bastaria um, dois. Mas eu sempre ponho a mais, que não tem problema nenhum, vou falar sobre isso também, sobre como a, como bôlvera funciona, porque que a minha opção é sempre usá-los ao invés dos outros sistemas de, de, de umidificação. Então ele é basicamente isso, ele é super simples, econômico, funciona muito bem, você tem uma vedação perfeita, se não ficar abrindo muito, para olhar, para ver como é que está, tudo, olhar, abrir sem necessidade, você vai manter a umidade aqui muito bem controlada. Mesma coisa, eu vou aproveitar aqui, para falar desse tipo aqui de humidor, que é o de viagem. Que também funciona como um humidor, se você tiver alguns charutos, esse aqui cabe 15. Então se você tiver sempre uns 10 charutos na sua casa, basta ter um desse. Ele tem o mesmo sistema, fecha com esses clips, tem uma borracha aqui, que é o que eu falei, esse outro também tem, que encaixa perfeitamente na caixa, eu mantenho cedro aqui dentro, ele tem espuma também, que ajuda, né, porque ele vai com andares, então protege um charuto do outro. Bôlvera sempre aqui dentro, sempre mantendo a umidade correta, quando eu vou em algum lugar que eu quero levar mais charutos, eu ponho aqui dentro e levo sem problema. Agora aqui, vocês notaram, está vazio, eu tirei o que vem aqui, eu vou falar disso também. Quem tem desse aqui sabe que aqui vem aquela espuma verde usada para, que é originalmente criada para a indústria de flores, de floristas. Então esses dois são muito semelhantes e eles funcionam muito bem, eles não causam nenhum tipo de problema. E as interpretações, o manuseio deles é igualzinho a esse aqui, quando a coisa deixa de ficar no mundo ideal de só variar a temperatura. Quando realmente varia a umidade, a gente vai ter o mesmo tipo de problema e o mesmo tipo de solução em qualquer caso. Então agora eu vou passar para o reúmidor de madeira, que é esse aqui. Então agora eu vou falar um pouco desse reúmidor de madeira. Ele é um reúmidor de dois andares. Aqui tem o primeiro andar dele, está de novo com o Hygromer Digital e Bôvera. E aqui dentro ele tem um outro andar, não sei se vai dar para ver aí pela câmera, eu vou tentar virar ele para frente. Opa, acho que está dando para ver, né? Tem mais charutos também, eu não sei quanto que cabe, deve caber mais de 100 aqui dentro, tá? E no segundo andar eu também tenho mais Bôvera aqui dentro, ok? Algumas considerações a respeito desse reúmidor. Primeira coisa, o fato dele ser de madeira, ele tem que ser preparado, ele tem que ser umedecido com água destilada. Não é água de torneira, não é água mineral, é água destilada. Porque a água destilada tem somente oxigênio e hidrogênio, nada mais. Não tem outro mineral, não tem outro elemento aqui dentro, na água destilada. E a gente não quer que nada passe por nossos charutos, a não ser a umidade. E a umidade da água destilada é simplesmente umidade, simplesmente oxigênio e hidrogênio. É o necessário para se ter umidade, você não precisa nada além disso. Então, você prepara ele primeiro, sem charutos, sem nada, você passa a água com pano limpo e mantém ele fechado durante alguns dias. Tem que ter paciência para fazer isso. Isso não vai acontecer de um dia para o outro, nem em algumas horas. Tem que ter paciência, coloca o higrômetro lá dentro e deixa ele por uns dias, ver se estabiliza no nível de umidade que você quer. Vamos supor que você quer 69, então você coloca os bôlveras lá dentro, depois que está estabilizado em 69, deixa mais um dia para ver se está realmente estabilizado. Aí que você coloca os seus charutos. Esse aqui tem uma coisa muito legal. As paredes são grossas. Dá para ver aqui a espessura da parede. Isso quer dizer que ele vai manter a umidade mais fácil. Ele não vai perder umidade através da madeira. A madeira é porosa. Isso é uma coisa legal. Por outro lado, demora mais tempo para ficar pronto. Porque toda essa massa de madeira tem que absorver a umidade. Senão ela vai roubar a umidade dos bôlveras ou dos charutos. Então tudo tem que estar estável no mesmo percentual de umidade. Outra coisa importante da gente ver, que sempre é aí que entra o mundo real. A gente, de abrir, a gente perde umidade ou ganha, dependendo de como está a umidade do lado, no ambiente da gente. Do ar, do cômodo, do lugar onde você guarda a sua caixa. Agora, ele, a umidade, ela sai através da madeira como eu disse, mas sai também pelas fendas, pela vedação que não é 100% igual é naquela caixa que eu mostrei primeiro, o tapa do ar. Uma forma de testar isso é muito simples. Você pega um papel, uma folha de papel comum, dobra, ou uma coisa boa para fazer isso é com uma nota de dinheiro. E você coloca nos três ou quatro lados da caixa, fecha e puxa. Está saindo muito fácil. Eu sei que a vedação desse meu não é muito boa. Do lado de cá sai fácil também. Desse lado aqui, a vedação é melhor. Problema de construção. Ele já oferece bem mais resistência para sair. Então, ele tem uma vedação, olha aqui, o papel saiu até enroladinho. Ele tem uma aqui atrás e não vai dar para mostrar. Ele tem uma vedação razoável. Então, eu sei que os bólveres que estão aqui dentro vão jogar a umidade para fora. A umidade vai sair daqui de dentro. Então, para lidar com isso, quando a umidade está alta, a umidade entra. Quando a umidade está baixa e o bólvera, para ele não, não, às vezes ele não dá conta. Quando está muito seco no inverno, está muito seco, ele não dá conta. Eu uso, por algum período de tempo, eu uso esses travesseirinhos, que chamam water pillow, que a tradução literal é travesseiro de água, que tem um gel aqui que absorve a água e só libera. Ele não absorve, é de uma direção só o funcionamento dele. Então, eu deixo aqui dentro, uma noite, por exemplo, chego no outro dia, confiro a umidade, está no limite que eu quero, 65 ou 69. Eu retiro, dura aí dois, três dias, eu tenho que colocar de novo para ver se equilibra, porque a umidade cai abaixo do que eu acho legal. Então, uma forma que eu faço, eu tenho dois, eu ponho um em cima e um embaixo e mantenho controlado dessa forma. Agora, como a temperatura está aumentando, o verão está chegando, a umidade relativa do ar no ambiente vai aumentar, eu não vou precisar disso. A umidade vai começar a entrar. Aí, eu vou ter que, na prática, tirar a umidade. Aí, eu vi gente falando que deixa o rio-úmido, me perguntando se pode deixar o rio-úmido aberto à noite, que a umidade diminui, para a umidade sair de dentro dos charutos. Sair de dentro do seu rio-úmido e não umidificar demais os charutos. Ok, se isso funciona para você, pode fazer. Não tem problema nenhum, é uma coisa de você manter, você tem que achar a solução que mantenha os seus charutos na umidade que você quer manter, no perceptual que te interessa. Eu uso alguns recursos. Às vezes, aqui, eu tenho aqui, são tirinhas de madeira que eu mantenho no plástico, secas. Deixa eu tirar aqui, eu sei que elas estão com umidade super baixa. Então, se a umidade aqui dentro está acima do que eu desejo, eu coloco essas tirinhas de madeira aqui dentro, que são de cedro, elas vão absorver o excesso de umidade. Também tem que ficar de olho, controlando, para ver se absorveu além do que você queria que absorvesse. Ou se tem que deixar mais, porque ainda não cumpriu o papel. Então, eu mantenho sempre protegido da umidade. E se ela, e para tirar a umidade delas, coloca no forno, no forno desligado, você liga, aquece o forno, desliga, põe lá dentro, deixa lá uns 15, 20 minutos, tira, espere esfriar, põe no plástico, elas estão sem umidade nenhuma, você pode começar a usar no seu rio, Midor. Outra coisa também boa para tirar a umidade é, eu acredito que tem aí no Brasil, obviamente, é isso aqui que é usado em lugar, naquelas bandejas onde gato faz xixi. É um... isso aqui, na verdade, é papel reciclado e... eu vou tirar uma foto e misturar, é, prensado. Isso também absorve a umidade loucamente, é muito bom. Só que preste atenção, tem alguns que são vendidos com cheiro, com aroma. Tente comprar, ou tente não, né, só compre o que não tem cheiro nenhum. E ele não vai alterar, não vai adicionar nenhum tipo de cheiro no seu rio, Midor. Isso também, você deixa uma noite, deixa um dia, dois dias, o tempo que for necessário, para absorver o excesso de umidade que vai entrar dentro do seu rio, Midor, quando o clima estiver muito úmido, devido a uma má vedação, como esse aqui não tem uma vedação 100%, ou porque você ficou abrindo demais o seu rio, Midor, para pegar charuto, ou para namorar seus charutos. A gente faz isso muito. Então, tem que tomar cuidado também, evitar de abrir, para não ter esse tipo de alteração, tá? E deixa eu ver se tem mais algum outro dado aqui que eu queria falar sobre isso. Tem aquelas caixas que tem o tampo de vidro, eles evitam de você ficar abrindo, óbvio, é mais fácil, mas normalmente tem as paredes muito finas, que eu fico meio com medo, e você, quando tem aquela tampa de vidro, tem mais quatro lados onde pode existir problema de vedação. Então, se você tem e gosta da caixa de vidro, checa a vedação do vidro com a madeira. Usa um silicone, se você achar que não está vedando legal, para proteger a possibilidade da umidade sair, evitar essa possibilidade da umidade entrar ou sair, numa hora que você não deseja isso. Ok? Então, agora eu vou mostrar umas outras opções, voltar aqui para o arranjo normal, e falar de algumas outras opções e mais algumas coisas técnicas, mais algumas perguntas e mais alguns aspectos que o pessoal levantou. Já já eu estou de volta. Algumas outras opções que a gente tem para guardar por pouco tempo, ou se você não tem, não quer comprar, que tem poucos charutos em casa, é esse estojinho aqui de você coloca dois, três charutos para levar para uma festa, para algum lugar que você está indo fumar, também é uma boa. Eu sempre mantenho um pillow, um water pillow daqueles que eu mostrei, aqui dentro, enquanto eu estou guardando ele, só para não deixar de secar muito, mas também não tem necessidade, é uma escolha minha, não tem nenhuma maluquice minha, tá? Esses saquinhos com zip também funcionam por um tempo, você coloca um bôlvera ou coloca um pillow bag daqueles aqui dentro, também funciona muito bem, mas são, eu considero isso aqui, são humedores temporários, para você ir ali e voltar, para voltar da loja, alguma coisa assim, eu não guardaria aqui por muito tempo, que nem um hygrômer vai caber aqui dentro e tal, mas é uma opção, caso seja adequado para você, dá para usar, dá para manter o mesmo raciocínio usado nesses dois que eu mostrei. Tem o terceiro, que é a minha solução, que eu já mencionei no primeiro vídeo, que é o Wynador ou a Dega. Eu não vou falar dele nesse vídeo, porque eu vou fazer isso no terceiro vídeo, porque eu vou mostrar o que eu tenho, que é um para 100 charutos, e eu comprei agora recentemente um para 300 charutos. Ele já chegou, eu vou fazer toda, vou apresentar ele para vocês, vou fazer abrindo a caixa, e vou fazer toda a preparação dele, num vídeo também, só a respeito do Wynador, tá? Uma coisa que eu não falei, na preparação dessa caixa aqui, do Tupperdor, às vezes você comprar, ela está com cheiro de plástico, e a gente não vai colocar os charutos aqui dentro, cheirando plástico. Então, como que faz isso? Antes de você colocar os charutos aqui dentro, lava ele com água e sabão, e passa uma solução de água destilada, com bicarbonato de sódio, numa proporção, um copo de água para uma colher, numa proporção qualquer, não tem muito segredo nisso não. Passa isso dentro, e deixa secar. No outro dia, você lava, retira aquilo, e vê se o cheiro está lá. Se tiver, você repete uma, duas, três vezes, que esse bicarbonato vai tirar o cheiro de plástico. Aí você já pode pôr seus charutos, e o seu sistema de umidificação, qualquer que seja. Eu queria falar um pouco também, sobre o sistema de umidificação. Por que eu escolhi o Bôvera? Simplesmente que o Bôvera, é o mais confiável de todos, porque ele funciona na dupla direção, em duas mãos. Ele coloca e retira a umidade quando precisa. Isso é uma paz tremenda, incomparável. Tem alguns outros sistemas, que um deles é confiável, mas já é uma máquina, chama-se Cigar Oasis. Você coloca água destilada dentro de um tanque, e ele tem um ventilador, ele tem um sistema de borrifação, ele joga isso para dentro do húmedor, só que ele é para grandes, para armários, que funcionam como húmedor, e os ventiladores fazem circular essa umidade lá dentro, que é importante você ter a circulação de ar dentro de um húmedor grande, porque sua umidade perto do aparelho vai ser muito alta, e na parte mais distante vai ser muito baixa. Então você precisa circular para manter homogêneo dentro do armário. E alguns vêm com sensor também, quando atinge aquela umidade pré-estabelecida, ele desliga, mas seja uma coisa mais sofisticada e tudo mais. E aí me perguntaram sobre os borrifadores, os umidificadores de farmácia. Funcionam também? Claro, deixe que você mantenha, fique atento ali, vigiando, fique babysitting, se vindo de babá dos seus charutos, olhando se aquele umidificador está indo demais, está indo de menos, se precisa ligar ou precisa desligar. O Bôvera você não tem nada disso, coloca lá dentro, fecha, e estamos conversados. Como usar o Bôvera? Tem os mitos, a respeito de Bôvera. Não pode misturar. Você tem que usar todos do mesmo percentual. Eu já misturei em quantidades iguais para fazer o teste, e me falaram isso. Você colocar 2 de 69, tem que pôr 2 de 65, você vai ter uma umidade de 67. Deu certo. Só que eu não vi necessidade de usar isso na prática. Então eu não misturo, mas a minha experiência foi que pode misturar sim. Não teve problema nenhum. Já vi gente falando que o de percentual mais alto resseca antes do de percentual mais baixo. Não aconteceu comigo. Só experiências diferentes. E tem as outras variáveis. Se tem como nesse rio midor aqui, que deixa vazar um pouco, porque a vedação não é legal, isso pode afetar a mistura. E essas duas variáveis funcionando juntos dão um resultado que não é correto, que não vale a pena. para você mexer. Para mim, eu não vi sentido nisso. E misturar os bôveras, mudar de 65 para 67, eu não vi sentido nisso. Outra coisa, recarregar ou não. Eu recarrego sem a menor dúvida, nunca tive nenhum tipo de problema. E até para fazer esse vídeo, entrei em contato com a bôvera, mandei um e-mail para eles, dizendo o seguinte, eu procurei no site de vocês, procurei em fóruns, no canal no YouTube de vocês, e vocês nunca mencionam isso. Obviamente, eles não vão mencionar, porque eles querem vender mais produtos, e eles estão cobertos de razão. E eles me responderam, e eu tenho a resposta aqui, que eles falaram o seguinte, nós não temos nenhuma informação a respeito de reidratar o bôvera, tanto no nosso site, como no canal no YouTube, porque nós não recomendamos recarregá-los. Quando recarregados, a solução que está dentro do pack, do sachê, é alterada. E, consequentemente, os sachês não vão funcionar eficientemente, ou de forma curada, vão funcionar bem. A minha experiência é completamente oposta dessa, que eles falaram. Eu recarrego sim, sem problema nenhum, posso até depois mostrar como que eu recarrego, tem dois jeitos de recarregar, e não vejo problema nenhum em recarregar. Mas, é só a minha opinião. Eu acho que é um produto espetacular, eu não troco por nada, por nenhum outro produto, mas eu também não vou ficar comprando bôvera toda vez que eles a ressecam. Eu recarrego e continuo funcionando normalmente. Para mim, eu não sou químico, eu não tenho um grande conhecimento, mas eu não vejo sentido nenhum nessa afirmação que a umidade que entra dentro do pack, uma vez que ele foi ressecado, vai alterar. Como ele funciona em duas mãos, ele foi feito para absorver umidade também. E quando você está recarregando ele, você não está fazendo nada, além de colocar umidade dentro dele, ele está absorvendo umidade. Então, não tem, para mim, sem sentido isso. Eu acho que é basicamente isso que eu queria falar para vocês a respeito de bôvera, exatamente, é isso mesmo. Não tem mais nenhum dado aqui, não chequei, todos os itens que eu selecionei para falar já foram ditos. E esse vídeo está enorme, então eu acho que é hora de parar e vamos nos preparar para o terceiro vídeo, que vai ser sobre o Wynador, sobre como funciona o que eu tenho e como que eu vou preparar um novo para ele funcionar bem também e ficar com mais sossego ainda. Porque além de ter o bôvera funcionando, mantendo a umidade sempre estável, eu vou ter a temperatura estável, como eu já tenho no meu Wynador menor, eu vou ter no grande também. E essa que eu acho que é o grande objetivo de todo mundo quando está guardando o charuto, é ter o mais estável possível a temperatura e a umidade para a gente não correr nenhum tipo de risco de principalmente deixar os charutos serem umidificados a mais do que é aquele intervalo de segurança que eu falei no primeiro vídeo. Então eu espero que vocês tenham gostado, que tenham tido paciência de ouvir esse vídeo tão longo e que vocês continuem fumando muito bem. E não se esqueçam que a loja Missa Charuto ajuda vocês a fazerem isso, além de me ajudarem a poder compartilhar esse conteúdo com vocês. Até a próxima e fumem bem!